Os canais de vídeo e as redes sociais criaram fenômenos de alcance planetário. Ídolos e fãs se encontram na internet atrás de likes, seguidores, diversão e também dinheiro. Todo mundo hoje pode criar conteúdo e publicar nesse universo onde cabe qualquer ideia. Muitos encaram isso como profissão e faturam alto. Um bilhão de canais no mundo. Hoje eu tô fazendo um dos vídeos mais pedidos aqui no canal. 500 horas de conteúdo novo. Pra virar a banda passar. Por minuto. E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Vídeos que ensinam. Tem aquele enunciado gigantesco, já vai direto na proposta. Ou tentam ensinar alguma coisa. Prendeu, colocou do lado, subiu a bola. Estão entre os maiores sucessos na rede. Subiu, estende os braços alternando. Vocês não... Vocês conhecem esse cara? Quem segue os canais de culinária na internet conhece e como. 2 milhões e 300 mil inscritos, 160 milhões de visualizações em 7 anos. Caio Novaes. Esse aqui é o computador onde ele edita os programas que fica dentro do apartamento dele. Olha só. Esse aqui é o quarto onde ele dorme. E aqui na sala é o estúdio, onde ele grava os programas. Olha só que incrível. Todos os equipamentos aqui. Ele faz tudo sozinho, não tem ninguém pra ajudar. As câmeras já posicionadas e as luzes também. Tem bastante luz. O Caio tá ali preparando os ingredientes do programa dessa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Como é que você consegue fazer tudo sozinho assim, rapaz? Olha, é muito trabalhoso. Mas assim, são 7 anos fazendo. Então, acabou acostumando um pouquinho. Não tem ninguém pra ajudar aqui pra filmar? Ninguém, cara. Ninguém pra preparar os ingredientes. Ninguém pra dar o play ou pause nas câmeras. Ninguém pra me ajudar em nada. Quem vê o cenário hoje não imagina como era em 2010, quando ele começou. Fogão, quatro bocas. Refogar a cebola. Cozinha, quatro metros quadrados. E câmera, uma só. Deixa a água até a água evaporar. O apartamento agora é maior. Mas um problema continua perturbando. O barulho. Eu gravo normalmente a partir da uma da manhã. Entre uma e duas da manhã. Uma da manhã? É. Por que? Eu uso um sol artificial aqui pra parecer que é de dia. Mas é por causa da martelada. Você tá entendendo? Os vizinhos eles reformam o apartamento aqui o dia inteiro. Caio é uma espécie de pirata culinário. Investiga receitas famosas e ensina como reproduzi-las. Ó, tá girando. O hambúrguer da rede de fast food, um milhão e oitocentas mil visualizações. Hum. A esfirra do restaurante árabe. Novo. O salgadinho de milho. Caio, como é que você consegue elucidar, descobrir quais são os ingredientes daquela receita de um produto? É, pra desvendar aquele molho de um restaurante famoso que você come lá com a batata empanada, o que que eu fiz? Eu fui até o restaurante e perguntei pra mulher. Eu falei assim, olha, eu achei que o molho ia creme de leite. E eu perguntei, esse molho vai creme de leite? Porque eu sou alérgico a creme de leite, eu não posso comer. E a mulher falou, não, ele vai maionese, vai páprica, vai um monte de outra coisa. Mas o creme de leite, não. Aí eu falei, hum, então vai tudo isso? E fui anotando. E aí já descobri o segredo desse. O segredo tá aqui, ó. Geralmente ele fica dias e dias pesquisando até conseguir a cópia perfeita. Ó, misturamos. E acredite, nunca foi processado. Pra minha surpresa, as marcas nunca reclamaram e gostavam. Largou a vida de publicitário e não se arrepende. Consigo ganhar mais do que se eu tivesse um cargo bom na agência de publicidade. Mas também não dá pra parar, né? Não dá pra parar. Se eu, por exemplo... Quantos dias você trabalha por semana? Todos os dias. Sete dias por semana? Sete dias por semana e às vezes mais do que 20 horas por dia. Se engana quem pensa que viver de vídeos na internet é moleza. Não esquece de se inscrever pra receber os próximos vídeos. Vamos lá. Virou uma profissão. A meta seria chegar nos 50 mil inscritos até o final de janeiro. E a gente já chegou. Gente, o vídeo hoje... Profissão youtuber. É trabalho mesmo, é o nosso trabalho. Jamais imaginei que um dia blogueira, youtuber, seria um trabalho da minha vida. Raca Minelli tem mais de um milhão de seguidores. Fala sobre maternidade, beleza e ensina maquiagem. Não estou carimbando delicadamente. Já teve contrato com 30, 40 marcas. Saiu do escritório para viver de cliques. É cada vez maior o número de brasileiros que pagam as contas com o sucesso na internet. Grandes influenciadores, grandes youtubers têm equipes por trás. Têm produtores de conteúdo, redatores, agentes, empresários que acompanham a vida deles. Porque acabou sendo uma carreira, né? As pessoas começaram a trabalhar e viver disso. Hoje, os youtubers acordam 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, para começar a trabalhar. Dar expediente como qualquer empresa normal. Adolescente que fica muito tempo na internet já deve ter percebido onde a gente está. Estamos numa casa na Zona Oeste de São Paulo. Aqui não mora ninguém. É tudo estúdio. E aqui a sala. Um estante cheia de livros de ciências. Pêndulo de Newton. Um pote com uma cabeça. Mapa do sistema solar, tabela periódica. Aqui uma pista. Placa comemorativa de 1 milhão de inscritos no YouTube. Mas isso é antigo, tem mais de 2 anos. Onde será que nós estamos? Aqui o quarto. Parece uma oficina mecânica. Acho que agora muita gente já descobriu. Estamos dentro do Manual do Mundo. Iberê e Mariana descobriram que simplificar e explicar as coisas do dia a dia poderiam despertar a curiosidade de muita gente. E põe gente nisso. Você quer ver? Só este vídeo foi visto mais de 13 milhões de vezes. A substância que estava aqui dentro chama acetato de sódio. Em 8 anos, os vídeos do casal já alcançaram mais de 1 bilhão e 200 milhões de visualizações. Quase a população inteira da China. A gente não criou achando que ia dar certo como um projeto. Nunca teve essa ideia. A gente gosta muito de testar coisas, de brincar. Então a gente criou um pouco na brincadeira, um pouco para testar coisas que a gente sabia, que a gente conhecia. As gravações começaram em 2008, sem qualquer pretensão. Com o Iberê ensinando a assobiar com as duas mãos. E a dobrar camiseta em um segundo. Faz assim. Pouco depois, ensinava a usar a bateria do celular para fazer fogueira. E a cortar garrafa de vidro. Em 2012, a decisão mais difícil para os dois. Largar os empregos para se dedicar só ao canal. Os colegas desconfiaram. Agora que passou o tempo e tal, todo mundo achou que você estava louco. Você estava fazendo a coisa maior, pior burrada da sua vida. Mari era terapeuta. Iberê, jornalista. Era uma coisa mesmo de ir atrás da felicidade, sabe? Que aquele ciclo que a gente estava, estava se encerrando. E a gente queria mudar. É, a gente queria fazer outra coisa. Hoje, comandam uma equipe de nove pessoas, que produzem escala quase industrial, até seis vídeos por semana. Uma ideia de experimento, às vezes ela sai em uma semana, às vezes ela leva anos para sair. Justamente por causa disso. Porque a gente não acha explicação. Porque a gente não acha explicação. Se a gente não sabe, se aquilo não funciona de verdade, a gente não mostra no Manual do Mundo. Esse DNA de professor pardal, a gente tem mesmo, sabe? Dois têm? É, tem, tem. Então, é, lá em casa não tem esse negócio de pintar, pintar parede. A gente mesmo que faz tudo. A marreta está presa. Fazem de tudo mesmo. E dá certo, segundo eles, porque estão falando do que mais gostam. E essa é a parte que eu mais gosto. Já dá até para dizer que o casal da internet é praticamente uma celebridade da vida real. É bem comum. Sempre que a gente sai, saiu, botou o pé na rua, alguém vai parar para tirar foto. Mas de forma alguma a gente se considera celebridade. É, não. Longe disso, imagina. A ideia é que a gente continue sendo quem a gente é. Que nos vídeos a gente continue sendo do jeito que a gente é. Então, toma cuidado com isso. E quem é famoso, né? É uma dona, né? É, famoso é o Ronaldo, né? Caramba!